Oscilante, oscilente A sílaba mais sibilada Abra a minha porta, abra, abra cadabra Abra a minha porta, abra, abra cadabra Quebre o cadeado ferrujado E jogue no mar aos peixes Que mais eu quero Deixe meus pés quentinhos Limpos com o seu carinho Oscilante, oscilente A sílaba mais sibilada Abra a minha porta, abra, abra cadabra Abra a minha porta, abra, abra cadabra Quebre o cadeado enferrujado E jogue no mar aos peixes Que mais eu quero Deixe meus pés quentinhos Limpos com o seu carinho Oscilante, oscilente A sílaba mais sibilada Abra a minha porta, abra, abra cadabra 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 Silente 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 Silente